Olá, entusiastas do UBS. O meu nome é Braz. Acompanhe o debate a seguir com o professor Rui Botelho e o Duda Falcão durante a edição 133 da coluna Espaço Semanal, exibida em 12 de setembro de 2024. Por gentileza, não esqueça de dar o seu like, clicar no sininho e se inscrever no canal. Obrigado. E nós então, Rui, chegamos à notícia publicada no dia 9, na página oficial da empresa sul-coreana InnoSpace, lá na página no LinkedIn, né? Foi eu que mandei isso. Não, né? Foi, exatamente. E a InnoSpace noticiou que a equipe da empresa havia concluído o teste de separação da carenagem do foguete Ambit Nano. Carenagem extra de 2,6 metros de altura e 1,4 metros de diâmetro. Esta carenagem foi projetada para proteger o satélite durante o lançamento e passou no teste, confirmando assim a capacidade de respostas do dispositivo de separação e a funcionalidade do conjunto de molas. imagens em alta velocidade ajudaram a empresa a quantificar a velocidade de separação e verificar a precisão do mecanismo. Né, Rui? É sensacional, né? Posso passar o vídeo aqui, Duda? Pode, pode, deve. Sem áudio, né? Vou adiantar aqui, viu, Duda? Aham. Olha lá, vejo o momento lá do teste, ó, da abertura, ó, que beleza. É engraçado, Rui, engraçado, Rui, eu estou vendo esse teste aí, e eu como acompanho o programa espacial há muitos anos, né? Tem vídeos, inclusive aqui no BS, se vocês procurarem, né? Esse teste, esse mesmo teste sendo feito no IAE, muitos anos atrás. Do VLS, né? Do VLS, exatamente. Exatamente, do VLS. Bateu um saudosismo aí, não foi, Duda? É, deu saudos. É, deu. A diferença é que o VLS não deu em nada, né, Rui? É, e o Rambit Nano está indo aí de venta em poupa, né, Duda? De venta em poupa, de venta em poupa. Ah, e venta em poupa. Parabéns, tem que conseguir falar com o Badur, Duda? É, vamos, a gente tem que acertar com ele, Rui. É, Duda, tem que... Tem que combinar com ele. Tem que chamar o homem e conversar com o homem, Duda. É. Mas já tem aí uma pessoa, né, que já se comprometeu em fazer uma live com a gente, Rui. Eu já mandei áudio pra você, depois você dá uma olhada, né? Pronto, massa. É só acertar o dia com ele, né? Pronto. Agora, pra ele, só dá sexta-feira, um dia de sexta-feira, Rui. Não, a gente faz. É, mas vamos lá. Vamos lá, Rui. Parabéns aí no Space, acompanhando. Avante, Tenente Badur. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal pra ajudar o Brazilian Space, ok? Pra gente poder fazer vídeos, tá sempre inovando como a gente tá fazendo aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.